Olá gente, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje eu tô aqui sem um tico de maquiagem, porém com a pele muito bem hidratada porque é dia de testar o novo corretivo líquido mate da Paiô. E se você tá curioso ou curiosa como que vai performar nessas minhas olheiras, corre aqui acompanhar! Olha, se você aí é novo, nova, nunca me viu aqui perdida no YouTube, muito bem-vindizada ao meu canal. Eu sou a Dani Adriano e já te adianto que sou uma pessoa da pele seca e você já percebeu com muitas olheiras. Agora vamos ao que interessa. Na mesma semana que a Boca Rosa lançou a linha de maquiagem dela, agora que é sem ter parceria com a Paiô, a Paiô também lançou coisa, esse corretivo e a base. E aí vamos ver qual que é a proposta do corretivo? Essa é a embalagem. Esse recorte aqui, ele é bem similar à embalagem do corretivo da Boca Rosa, mas a cor assim da embalagem, pelo menos ela é diferente, né? E aí já vem aqui, né? Com a proposta de ser um corretivo líquido mate de alta cobertura, longa duração e efeito aveludado. A embalagem é assim, vem 4 gramas, o valor dele é de R$34,90, a cartela de cores são de 7 cores e a cor que eu peguei é a R$2,5. Falando do aplicador, ele é aquele aplicador que agora tem algum gloss, algumas marcas de gloss que é em forma de boca. Eu confesso que eu nunca utilizei um corretivo com esse aplicador. Percebe que ele tem um buraquinho no meio que é onde concentra o produto. E aí agora vamos ver a textura do produto. Olha, olhando assim, já percebo que ele é um corretivo que ele vai ser reboco, hein? Porque eu tô achando a textura dele um pouco grossa. E não vejo tanta cobertura não. Olha, parece que ele sumiu na minha mão. Vou aplicar mais um pouco. E agora eu vou colocar bastante quantidade. Vamos ver a espalhabilidade dele como que é. Agora sim, é porque eu tinha aplicado pouco produto. Ele vai ficar um tom mais claro que o meu tom de pele, mas isso não é um problema porque eu utilizo pra iluminar. A textura dele realmente não é muito fina não, é um pouquinho grossa, ó. E densa de espalhar, na hora de espalhar. Quem me conhece sabe que antes de testar corretivo, eu gosto de neutralizar as olheiras com corretivo laranja. E eu usei esse daqui da Ruby Rose. Nesse lado vai ficar o corretivo, é o corretivo laranja. E aqui vai ficar só o corretivo no tom da minha pele. Vamos falar de cheiro? Cheiro nenhum. E aí como eu tenho um corretivo por baixo, eu não vou arrastar o produto. Eu vou depositando com leve batidinhas. Gostoso esse aplicador. É um corretivo grosso, tá gente? Percebe? Olha a textura dele que grossa. Mas bora lá. Ainda não foi o suficiente. Gente, por ele ter essa textura um pouco grossa, não é um corretivo muito fácil de espalhar, tá? Esse aplicador, ele não traz muito produto, tá? Ó, peguei de novo. Pra colocar uma quantidade generosa. Olha. Ele não ficou um tom muito mais claro que o meu tom de pele, não. Na mão eu achei que ele ia ficar mais clarinho. Eu estou percebendo aqui que ele é um corretivo de cobertura de média a alta. E aí depois que eu aplicar aqui, eu quero ver se eu vou conseguir construir camadas. Volto aqui e aplico mais uma camada. Ó. Percebe que aqui, aqui ainda tá úmido. Mas aqui onde eu apliquei o corretivo laranja ficou melhor a cobertura do que aqui. Aqui eu ainda vejo um fundinho cinza. Percebe? Mas ó, ele é um corretivo mate, porreta. Tem essa textura grossa e é um pouquinho difícil de espalhar. Eu nunca utilizei o corretivo da Boca Rosa. Então eu não sei se o da Boca Rosa também tem essas características, tá? Se você aí já testou, me conta se tem essas características ou não. Se tem alguma coisa diferente. Por ele ser seco desse jeito, eu acho que não precisa utilizar o pó. Ó, secou aqui e tá confortável na minha pele. Aqui eu vou aplicar mais uma camada, porque eu quero construir a camada. Depois eu vou aplicar o pó. E aí esse lado eu vou ficar com pó e esse lado sem pó. Olha, ele construiu sim camadas. A cobertura tá melhor. Desse lado aqui com uma segunda camada. Aí agora eu vou esperar secar, pra daqui a pouco vir com pó. Pronto, o corretivo secou. Agora eu vou colocar o pó. Vou usar o pó da Chiglan, que eu adoro esse pó. Mas, bem pouquinho. Porque, como esse corretivo ele já é grosso e seco. Se eu colocar muito pó aqui, ele vai craquelar e acumular muito nas linhas de expressão. Então, gente, o mínimo do mínimo aqui. Eu vou até tirar o excesso. Ó, bem pouquinho. Ó, esse tanto aqui na minha pálpebra é normal acumular, porque eu tenho a pálpebra gordinha. E aí aqui, só na parte de cima, pra eu tirar esse acúmulo, eu vou aplicar o pó. Bem pouquinho. Só pra ele não ficar acumulando, sabe? E é isso. Vou ficar um pouco com esse corretivo. Daqui a pouco eu volto pra trazer as minhas considerações pra vocês. Gente, voltei. Talvez aí você está percebendo uma diferença na iluminação. Mas é porque aqui já anoiteceu. É, então não tem mais a luz natural do dia que bate da janela. Fiquei aproximadamente 5 horas com o corretivo. E quais são as minhas considerações finais? Vou até olhar de novo aqui no espelho pra falar pra vocês. Olha, ele é muito seco, como eu já falei. A textura dele é um pouco difícil de espalhar e de dar acabamento, justamente por ele ter essa textura grossa e bem seca, por sinal, tá? E aí, ele não precisa de pó. Ó, percebe como tá bem sequinho aqui na minha pele? Mas lembrando que eu tenho a pele seca. E quando você tem a pele seca, que você, geralmente, você utiliza um corretivo com a textura muito grossa, muito mate, o que que vai acontecer? Ele vai evidenciar mais as linhas de expressão. E foi o que aconteceu aqui. As minhas linhas de expressão estão um pouco mais evidentes. Mas, assim, eu diria que comigo aqui foi um caso de amor e ódio. Porque, apesar dele evidenciar mais as minhas linhas de expressão, por incrível que pareça, não é um corretivo que acumulou. Ó, assim, isso me deixou um pouco surpresa, um ponto positivo. Apesar de deixar, assim, a pele bem evidente, as ruguinhas e linhas de expressão, ele não acumulou nas linhas, o que acaba sendo um ponto positivo. Mas, assim, tem uma cobertura boa. Você consegue construir camadas, como eu mostrei pra vocês. Mas, é o tipo de corretivo que a pele seca e a pele madura precisa passar um pouquinho longe. Ou, uma outra dica, é pegar um pouquinho do corretivo, uma gotinha de hidratante e misturar antes de aplicar pra não ficar tão seco, assim, tão evidente. E se você é aquele tipo de pessoa que adora um corretivo bem matificado, bem sequinho, que não transfere e não acumula nas linhas, esse daqui da Paiô, você vai gostar, sim. Mas, se você tem a pele seca, talvez você não ame muito, assim como eu, tá? Falando da cobertura dele, eu não considero ele um corretivo de cobertura alta, como diz aqui na caixinha. Corretivo de cobertura alta. Eu considero ele um corretivo de média a alta, porque você consegue construir camadas. Quando eu apliquei a primeira camada, ainda tinha um fundinho de olheira aqui. E aí, quando eu apliquei uma segunda camada que secou, ficou uma cobertura mais bonita. Ainda falando da duração dele, eu achei super bom. Estou com ele há cinco horas e, ó, nem sinal de voltar a aparecer um pouquinho essas olheiras e precisar de um retoque. Achei super ok. Aqui, a cobertura não está tão boa. Por quê? Porque eu não neutralizei as minhas olheiras e porque aqui eu apliquei só uma camada. Por ele ser um corretivo de uma consistência bem densa e ter o acabamento bem mate, ele dispensa o uso do pó. A não ser que você tenha o mesmo detalhe que eu, que é a pálpebra gordinha. E aqui na região dos olhos, tende a acumular mesmo e aí tem que dar uma selada um pouquinho com o pó. Mas aqui, ó, não precisa. E lembrando, ele já é muito seco. Se você tem muitas ruguinhas e linhas de expressão, se você aplicar um pó, ele vai evidenciar mais ainda as suas linhas de expressão. Não se esqueça disso, tá? Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões do novo corretivo mate da Paiô. Se você já testou ele, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Tá bom, gente? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!